O que é a Liga Portuguesa? O que é a Liga Portuguesa? Foi uma situação muito fácil de resolver. Eu tinha algumas abordagens e quando soube do interesse do Portimonense, o meu interesse também chegou cá rápido. A informação do meu interesse foi tudo resolvido muito rápido. É sempre um orgulho representar casas como esta e espero ajudar a fazer com que o Portimonense volte onde deve estar, onde esteve muitos anos seguidos e onde no futuro irá de certeza consolidar o seu lugar, que é na Primeira Liga Portuguesa. Alex, isto é um plantel formado em larga medida para os jovens, muitos deles vindo dos 23, que vão ganhar aqui um paizão. Espero poder ajudar da maneira que, não fugindo daquilo que eu sou, como jogador, é difícil fugir, mas como pessoa não fugindo daquilo que eu sou e tentar transmitir também um bocado dessa experiência e dez experiências que eu já tive com partilhar com eles. A verdade é que hoje em dia os plantelos são todos imediatamente constituídos por jovens, portanto, eu quando comecei havia 5, 6 miúdos, agora há 5 ou 6 com mais de 30, portanto, isto é uma coisa que já estamos todos habituados e que já faz parte do nosso ano após ano, termos plantelos com estas características, portanto, nada diferente. Espero poder ajudar em todos os aspectos, dentro e fora de campo. Alex, o que nem, creio não se não enganado, existe o Estoril em Janeiro, não foi? Portanto, esta paragem, esta paragem é, portanto, sempre que tiveste o ritmo, não surgiu nada de, enfim, muito palpitante, porque é o que, portanto, ao final caiu este teatro, este teatro não pôr-te-te-á. Eu recendi que o Estoril, dois dias do fecho do mercado, com a respectiva de ir para um sítio onde pudesse jogar mais, porque não estava a jogar muito ali, porque os miúdos tinham muita qualidade e continuam a ter, e por isso é que hoje estão onde estão. E também porque eu tinha a certeza, assim como muitas das pessoas com quem eu falei, que eu podia ser inscrito, tendo rescindido antes do final da janela de transferências. Pelas vezes não foi bem assim e eu acabei por perder seis meses, cinco meses, quando, pronto, era uma situação que não devia ter acontecido, mas aconteceu, e as experiências que eu falava há bocado, esta é só mais uma delas. e tirar as coisas positivas e seguir para a frente. Alex, por isto, já tiveste oportunidade de ver algum jogo, ainda não? Ainda não, tive a oportunidade de ver alguns treinos e também isto é tudo novo, também agora com a chegada do míster, novo também, portanto, estamos aqui ainda. Para mim, apanho aqui também o início das rotinas todas, portanto, não venho para alguma coisa que já está estabelecida, o que é bom. Dá-me mais tempo para, assim como os outros, porque vai ser tudo, não é que seja novo, mas pronto, cada treinador tem as suas rotinas e as suas preferências e as suas superstições e essas coisas todas. E, pronto, vai-me dar tempo para pegar isso desde o início, o que é muito bom. Em termos de condição física, temos algum problema para jogar já em breve ou ainda será necessário algum tempo? Em termos de condição física, podemos esperar que eu possa ser a opção em breve, agora o breve temos que fazer as coisas com consciência, mas a vontade de ajudar é muita e, se for preciso no domingo, estou lá dentro no domingo. Alex, desde o ponto dela, estou por aquele novo, estamos jogando a vocês, há, portanto, alguém que te acompanha ao que tenhas cruzado o perdedor de carreira ou não? Não, muita malta nova, joguei contra o Relvas, assim como outros jogadores que tenham estado cá há dois anos atrás, três, agora assim de cabeça não consigo precisar, mas não há muita gente não. Obrigado.